Fala galera, aqui é o Tichy Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Eurotruck Simulator 2 Pra quem não conhece, esse é um simulador originalmente de carretas, mas vocês podem instalar mods não só de mapas, mas também de veículos E hoje não vai ter nenhuma gameplay em si, eu só queria mostrar pra vocês esse mod que tá sendo, é claro, lançado agora no dia 24 de dezembro Esse é um mod do monobloco O400, que foi desenvolvido pela equipe do Norman Mods ETS2 Eu vou falar mais detalhes, mostrar as configurações, eu só queria falar que a gente tá no mapa Rotas do Nordeste, na garagem da Itapemirim que tem aqui Eu fui responsável por recriar parte das skins, né, do banner, dos ônibus também, então é bem legal Se eu não me engano o Thiago, que é o dono do mapa, ele tem planos de colocar ônibus até mais antigos da Itapemirim aqui na garagem Ele também é fã da Itapemirim, assim como eu, então foi uma oportunidade bem legal, eu queria agradecer, é claro, mais uma vez o Thiago pela oportunidade Enfim, esse mod do monobloco O400, ele vai ter duas opções, galera, com e sem um ar-condicionado Eu vou mostrar pra vocês as configurações, mas eu só queria mostrar pra vocês desde já, né, os detalhes, bem feitinho Todas as skins estão em 8K, então pelo menos dá pra vocês verem com mais qualidade Até, por exemplo, usar um adesivo da Rentas aqui, tá vendo, do tráfico de animais, bem, bem legal, cara Eu tentei recriar as skins, né, da forma mais real, basicamente mais real possível E até na Itapemirim você tem a opção de colocar um rodoar também, assim como o O400 também tinha Ou o O400 da Itapemirim, no caso, né E eu só queria avisar vocês também que esse vídeo tá sendo gravado em 4K, então se vocês quiserem assistir com qualidade melhor Vocês já podem, beleza? Pra quem quiser, é claro, ficar ligado, é só procurar lá no Facebook por Norman Mods ETS2 Que vocês vão encontrar esse mod aqui, como eu falei, né, em breve, agora no dia 24 de dezembro Eles também, na equipe do Norman, já foi responsável pelo lançamento do mod do Tribus 3, Tribus 2 e Tribus 4 Sem encontrar outros vários mods, né, que vão ser lançados no futuro próximo também Mais uma vez, a quantidade de detalhes é impressionante, cara O modelo original do mod, ele foi feito pro OMSI 2, tá, galera, pelo Edison V12 E é claro, o Norman, com a autorização do Edison, conseguiu trazer pro ETS2 e tá bem legal, cara Muito bem feito os detalhes, e pra galera que gosta, né, realmente não precisa pagar pra ter um mod decente como esse, né Um mod puramente gratuito Eu vou mostrar pra vocês mais detalhes, né, das configurações, mas por enquanto Eu só queria mostrar pra vocês a parte de dentro aqui, que era bem legal A gente conseguiu colocar uns passageiros um pouco mais realistas E a gente até conseguiu alterar um jornal, né, que o passageiro tava segurando Pra esse aqui, né, a Folha de São Paulo Consegui adaptar bem até, e até coloquei essa propaganda da Itapemirim Como era essa propaganda real mesmo, tá, galera, consegui recriar ela com a imagem do ETS2 Desse mod que a gente tá utilizando agora Mas o interior é basicamente esse aqui Claro, tô interessado em saber o feedback de vocês O que vocês acharam, e é claro Vamos ver, passar agora pra parte de customização Tem bastante opções de skins, tá, galera Bem, bem legal mesmo E mais uma vez, um mod gratuito pra comunidade No momento tem, até onde eu sei, tem um mod do A400 Que é pago, mas uma pessoa que eu praticamente não recomendo comprar mods Inclusive eu tinha esse mod, mas Realmente, pelo menos agora, vocês vão ter uma opção muito, muito mais bem feita Olha só os detalhes do painel É impressionante, cara Bom, chega de falar a grosera, galera Vamos lá pra parte de customização E no final, claro, mostra um pouquinho o som pra vocês também Beleza? Bom, galera, pra comprar um mod do ônibus dentro do jogo Não tem muito problema, é só você vir na concessionária de mods Certo? Selecionar o mod do A400 e começar a customização Só tem uma opção de eixos mesmo, tá, galera Essa com três eixos, seis por dois A gente não tem nesse mod a opção com dois eixos apenas, tá Só pra vocês estarem cientes disso Uma opção de motor, né Um AM447 E a suspensão, desculpa, transmissão Vocês têm quatro opções Pra vocês, né, customizaram de acordo com a preferência de vocês Relação interior é esse aqui mesmo Bem legal, cara A gente até teve a ideia de colocar uma Como se fosse uma DLC de acessórios aqui Mas acabou que ficou meio em cima da hora Então a gente achou melhor não arriscar e lançar o mod exatamente bonitinho Como ele tá agora E aí quem sabe fica pra um futuro a ideia Mas no interior, bem legal, cara Bem feitinho e tal Curto pra caramba Em relação às pinturas Vocês têm 30 opções de pinturas, tá, galera Mais uma pro Skin Edit Tá? Deixando essa informação clara pra vocês E seguindo o padrão, né Dos mods do Norma São geralmente dois prefixos, né Pra cada serviço da etapa emergente Então vocês vão encontrar dois Star Wars Dois Dream Wars Pelo menos Entre outros Então vocês têm dois prefixos diferentes do Star Wars Dois do Dream Wars Da etapa emergente mesmo E também tem o da Kaisara Tá vendo? Mais uma vez Todas essas pinturas eu refiz exatamente como o ônibus era na vida real Pra manter clara essa imersão Pra ficar bonitinho Tá vendo? Esses ônibus aqui É um que eles chamam de O471, né No caso Que é como se fosse um O371 Mas com a frente do O400 Que foram os únicos que tinham esse serviço rodonave Mas pra quem quiser reproduzir É claro, no jogo Já fica a indicação Em relação a Kaisara A pintura da Kaisara Ficou bem legalzinha também Eu tentei reproduzir ela exatamente como ela era Na vida real Então Como falei Não sei se vai ficar 100% Mas pelo menos coloquei um certo esforço Pra deixar mais bonitinho pra vocês Outras opções de pinturas Da Penha, né Green Bus E aí a gente começa as outras De as outras empresas Da São Geraldo O serviço convencional 2000 Eu tentei recriar as pinturas Um pouquinho mais diferentes Do que a galera geralmente encontra no mercado Tá, galera Tem uma aqui Executivo Bonitinha E o Vipas Tá vendo? Dá pra você reconhecer Que é uma pintura antiga Até pelo estilo da fonte Do prefixo Que a São Geraldo usava Esse é um prefixo Esse estilo de fonte É um estilo de fonte mais antigo Já esse aqui é um pouquinho mais novo É claro Mas ainda assim já fica aí a menção Bom, em relação ao contigo Duas opções de pintura Essa com um para-choque mais escuro E essa com um para-choque mais claro Mais uma vez Sempre representando Nessa época que eles não tinham As faixas refletivas ainda E aqui quando já tinha A faixa refletiva Então mais uma vez Pode parecer um detalhe bom Pra muita gente Mas pra quem realmente gosta Vale muito a pena Em relação às pinturas Também, ó Vocês vão encontrar a águia branca, cara Ficou bem legal Eu sempre curti demais As imagens do A400 Da águia branca Justamente por causa Dessa máscara preta Em volta dos faróis Sempre, sempre curti Bastante mesmo Caioba Como vocês podem imaginar Tá aqui bonitinho Muito bem representado Né Todas as skins estão em 8K Então justamente Fica com uma qualidade boa Pra todo mundo Que quiser jogar Pintura da Intran Mesma coisa Bem legal Novo Horizonte Novo Horizonte Rio Doce Tá vendo Bem legal E é claro Pássaro Marrom também Na região onde justamente Eu cresci Então foi bem legal Recriar esse ônibus No ETS2 Especialmente porque Esse é um mod gratuito Justamente facilitando Pra todo mundo Real Norte Real Expresso Aí Medianeira Que eu até hoje Nunca tinha visto nenhum mod Que tinha pintura Medianeira Pelo menos agora Vocês tem essa opção Litorânea É claro Ficou bem legalzinho também Bem Bem legal E a Trip É claro Um A400 Que existe Roda por aí ainda Não sei se a empresa Existe ainda Mas eu já vi Muitas fotos e vídeos Desse ônibus Então Eu quis representar também Transbrasil Continental E é claro Que não podia faltar Nordeste também Que é claro Operou com um A400 Em relação a customização De forma geral De acessórios Tá galera Como falei Tem a opção Sem o ar condicionado E também tem a opção Com o ar condicionado Tá vendo Sem muito problema Deixa eu só selecionar Uma outra pintura aqui Só pra ficar um pouquinho Mais De certa forma Imersivo Vamos pegar essa São geral do convencional Pronto Não Vamos pegar a primeira Já que Pronto Agora sim Melhor Então Demonstrando Três opções De vidros Uma opção Mais clara Mediana E mais escura Em relação As placas Isso que eu acho Legal Que eu sempre gosto De apontar É o detalhe Atenção Os detalhes Então se vocês Pegarem Quiserem deixar A imersão Ainda mais Intensa Vocês podem pegar O prefixo Do ônibus Aí vocês Vem aqui Na seleção De placas E procura aqui Starbus 40437 Se você tiver Se você tiver Com outro Ónibus Se você tiver Com o Dreambus 6001 Da Itapemirim Você também Pode selecionar A placa Então todas As placas São de acordo Com os prefixos Justamente Para aumentar A imersão Para vocês Aqui a gente Também tem Essas plaquinhas Aqui Galera Dos itinerários Mais uma vez Bem legal Questão de vocês Irem experimentando Funcionar direitinho A gente tentou Colocar de certa forma Rotas que Às vezes Eram compartilhadas Pelas mesmas Empresas Vocês vão ter Uma ideia Aqui também Até aqui em cima Os letreiros Aqui Por exemplo Esse letreiro Específico É da São Geraldo Esse aqui É da Águia Branca E Itapemirim Então todos Esses letreiros Eles são feitos Direitinho Com prestar atenção Nos Nos horários Esse aqui É da Litorânea Repara que está Até azul no fundo Exatamente como Mara Vida Real Queria mais uma vez Agradecer ao Bernardo Por ter prestado atenção Nisso Foi bem legal Entre outras empresas Pássaro Marrom Aqui São José dos Campos Com fundo vermelho Assim como era Do ônibus Apássaro Marrom Mesmo Entre outras coisas Então é bem legal Eu curto demais Demais mesmo Em relação aos passageiros São os passageiros Que eu mostrei para vocês Um pouquinho mais realistas Bem legal E tem também É claro Tem a opção do Rodoar Se você quiser colocar Rodoar não só traseiro Mas se você quiser também Colocar o Rodoar frontal Você também pode Mas se você não quiser É só você retirar Sem problema Algum Tá bom A questão É uma escolha Puramente sua Mesmo Beleza Vamos ver Não sei se eu estou Esquecendo alguma coisa Aqui é claro Vocês vão poder Colocar um GPS Mas fora isso Fique aí Quem sabe Para um ADLC De acessórios Que a gente trabalhe No futuro Agora sim galera Vamos lá mostrar Um pouquinho Dos sons Para vocês Para vocês Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gratuita, tá galera? É só vocês procurarem lá no Face por uma página chamada Norman Mods ETS2. E é claro, como eu disse, ele vai ser lançado no dia 24 agora de dezembro. Então, é um belo presente de Natal para a galera da comunidade do ETS2. Finalmente, um mod decente do A400 chegando e gratuito ainda, né? Bem legal. Então, é isso galera. Para quem não conhece meu canal, meu canal é focado no jogo de simulação. Tanto de caminhão, trem, ônibus, avião, sem contar as nossas várias séries de automobilismo. Então, para quem curte, é claro, já fica a indicação para continuar acompanhando. Beleza? Então, é isso. Nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Um grande abraço, galera. E fui! Um grande abraço, galera.